Cheguei, gente, e hoje o vídeo é diferente, mas continua sempre de maquiagem. Hoje o vídeo eu vou usar tudo da necessaire de uma amiga minha, que é a Cássia. Tudo bem, gente? Ela emprestou a necessaire dela pra mim fazer uma maquiagem pra vocês e saiu muito boa. O que você achou? Ah, eu acho lindo. Eu trouxe essa palestra de sombra porque eu tinha certeza que ia ficar esse azul e ia ficar maravilhoso na Thammy e espero que vocês gostem. Ela acertou, ó, porque a cor é minha cara, gente. Então, e aí esse vídeo vai ser mais dinâmico, vai ter participação da Cássia falando os nomes dos produtos, que nem todos eu sei, da Jé também. A gente faz uma balunça aqui atrás. Então, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Então, vamos lá! Vou começar aplicando esse corretivo aqui da Nars. A cor dele é Light 3, por toda a pálpebra e também aqui embaixo. A cor desse corretivo é bem boa. Isso que eu não passei é a quantidade que eu vou passar depois. Só passei pra fazer uma basezinha pra sombra. Vou usar essa paleta maravilhosa da Cássia. Cássia, produção? Que paleta é essa, gente? Essa daqui, ó. É da Urban Decay. De 15 anos? 15 anos. Tem duas produções aqui, ó. Uma ali, tá? E ela tem cores maravilhosas, gente. Incríveis de verdade. E é ela que eu vou usar. Mas antes, eu vou esfumar um marrom no côncavo com essa paleta aqui da MAC. Qual que é ela? Da Brooke Schultz. Da Brooke Schultz. Eu vou pegar um marronzinho aqui, opaco. Vou esfumar meu côncavo. Vou esfumar meu côncavo. Agora eu vou dar uma pausinha aqui nos olhos e vou preencher a minha sobrancelha. Eu já tenho um vídeo ensinando lá no canal. Então se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no box de informações. Então agora eu vou começar... Voltei pro olho. Vou começar aplicando essa sombra aqui. Qual que é, produção? Não sei. Da MAC. Regal. Affair. Então eu vou aplicar aqui, ó. No cantinho da lágrima. E vou puxar aqui pra pálpebra. Então eu iluminei, passei um pouquinho aqui na pálpebra. E agora eu vou vir com a paleta que eu mostrei pra vocês já na cor Deep Wind. Com certeza eu poderia pegar qualquer outra cor da paleta, mas é óbvio que eu vou pegar esta. Que é muito minha cara, né, gente? Agora eu vou... Da mesma paleta eu vou pegar aqui a cor Blackout, que é bem preto mesmo. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou só fazer o cantinho, ó. Tem um pincelzinho. Pode passar. Agora com o mesmo azulinho, um pincelzinho mais preciso assim, eu vou passar embaixo, gente, a raiz dos cílios. Agora eu vou aplicar um lápis preto na minha linha d'água. Aqui embaixo, qual é essa, produção? É o lápis do toque de natureza. Toque de natureza. Então eu vou aplicar aqui, ó. Só na linha d'água, sem descer muito. Agora eu vou para o delineado. Também já tem um vídeo no canal ensinando como eu faço delineado. Se você não viu, vai lá pra ver, tá aqui na descrição do vídeo. Qual que é essa? Produção da Marc Jacobs. Já até decorei. Dizem que dura horrores. Né, produção? É, umas 72 horas, hein? Por aí. Então eu vou aplicar e já venho. Gente, olha essa sombra. Que mara. Caça, ravo. Linda, eu sabia que essa é a sua cara. Minha cara, ó. Ó. Bom, vamos continuar. Eu vou pausar um pouquinho o olho e vou fazer a pele. Esse primer aqui é da Smashbox. Que porra que é isso? Ele ajuda a diminuir um pouquinho a vermelhidão. Tá. Eu vou aplicar, aplica pouquinho, né? Você vai sentir, assim, a quantidade, às vezes. Tá. Onde tem mais pó, você faz um pouquinho mais. Ele não deixa verde. Você gosta dele? Eu gosto. Ah, ele tem a textura super boa. Ele é a mesma textura do original, transparente, só que ele ajuda na vermelhidão da pele. Entendi. O corretivo, o mesmo que eu apliquei lá no comecinho, é o da Nars. Muito bom, por sinal. Vou comprar. Pretendo. Vou aplicar até a raiz do cabelo, pra apagar tudo. Vou passar esse daqui da Dior. Esse encontro aqui, né? Sim. Qual que é a cor dessa daqui? É a 02. 02, gente. Um pomatificante do Essence. Olha, gente, que legal. É tipo um translúcido. Isso, é um dump daquelas marcas mais caras. Sei. E é ok. Uhum. Onde encontra? Então, esse eu comprei numa viagem, mas o encontro não é farmácia. É fácil? É fácil. Foi coisa de... 3, 4 dólares. Foi baratinho. Então, ó, selei. Agora eu vou para o bronzer. Que bronzer eu vou usar? Esse aqui? Ele é o da MAC também, da coleção... Da Brooke Shields. Isso. E agora o blush. E o blush eu vou usar essa paletinha aqui, da... Hourglass. Hourglass. Ai, você também vai usar, amigues. Ela é maravilhosa, ó. Ela tem 3 tons. Ela é um pouco iluminadora? É. Sim, ela tem um glow, assim, mas não é super iluminado. Entendi. Esse aqui, ó. Que ele é o mais... Um queimadinho, né? Um terroso. É. Bem legal. Esse aí que eu vou usar. Passa bem pouquinho aqui, ó. Ficou bonito? Gostei dele, hein? Então eu vou finalizar aplicando cílios postiços e depois rímel e já volto. Gente, então eu voltei com cílios postiços aplicado e eu vou passar agora o iluminador, que é... O Soffin Gentle. Você tem esse fumador? Eu nunca uso, não é o Cartina? Nunca. Não, esse daqui é dela, mas eu também tenho. Mas eu tenho. Mas não é esse daqui, não. Esse daqui é mais bonito. Não, tu tem o Soffin Gentle. Esse? É. Não é esse que eu tenho? É, esse sim. Você vê que a gente sabe tudo que tem, né? Gente, isso tá super sabendo. Nossa, é esse? É, amiga. Usei a atenção. Gente, eu tinha esse iluminador. Muito bem. Agora, o que eu vou passar agora? O batom, né? Isso. Qual que é o batom, Cássia? É... Da coleção Toledo, da MAC. E ele é o Oxblood. Acho que é isso que a Jéssica falou. É isso, produção, Jéssica? Isso mesmo. Então, eu vou aplicar. E ele é tipo um nudezinho. Não é? Então, ó. Apaguei a boca com o batom lindo e maravilhoso. Gostei, hein? Com certeza que ele também é boa. Eu já queria que você colocasse um vermelhão, mas com esse olho azul... Eu também, mas com o olho azul ia ficar muito demais. Liga. Gente, então terminei. Porque eu tenho que terminar rápido, porque a bateria tá acabando. E eu amei a maquiagem. Amei tudo o que eu usei da Cássia. Obrigada, Cássia. De nada. Tudo muito lindo. O que vocês acharam, gente? Comentem aqui. Meina, maravilhosa, lacradora, cima, cima, cima. Dá um joinha. Dá um joinha. Comentem no vídeo. Se sigam no Snap. E no Instagram. E um beijo de olho turquesa. Até o próximo. E um beijo turquesa.